A banda concurseiros ensaia a cada 10 dias, enquanto a banda empresários ensaia a cada 4 dias. Se elas ensaiaram juntas em uma segunda-feira, vou até colocar aqui, segunda-feira ensaiaram juntas, em que dia da semana elas ensaiarão juntas novamente? Bom, o primeiro caso, pessoal, é um caso de MDC. Então, se ela se ensaia a cada 10 dias e a outra a cada 4 dias, então, o MMC, acho que eu falei o MMC, o MMC entre 10 e 4, 10 e 4, e eu nem vou fazer conta aqui, porque de 10 em 10, de 4 em 4, elas vão se bater no 20 aqui, dá para fazer de cabeça, elas vão se ensaiar 20 dias depois, beleza? Então, elas ensaiaram junto na segunda, certo? Então, mais 7 dias, ela vai ser segunda de novo, certo? Mais 14 dias, daqui para cá, mais 14 dias, vai ser segunda de novo, certo? Sempre o múltiplo de 7. E mais 21 dias, vai ser segunda de novo, beleza? Só que é 21 dias depois. Só que eu não quero 21 dias depois, eu quero 20 dias depois, que é a hora que elas vão se encontrar de novo. Então, vai ser um dia antes de segunda. Um dia antes de segunda, galera? Até aqui está fácil, gabarito, letra E, domingo, essa é a nossa resposta. Bacana, né?